Houve uma mudança de postura do governo após as revelações do Snowden? Isso foi bom para a comunidade do software livre em geral? Sempre que a gente se preocupa mais com segurança, é bom para o mundo do software livre, é bom para a comunidade. Se abre espaços que antes estavam restritos ao mundo do software proprietário, para o mundo do software livre. Muitas vezes a gente fica comparando só se tem uma caixinha que faz tal coisa, se tem um botãozinho que faz outra coisa, e não compara aquilo que é essencial, qual é o nível de segurança que eu tenho naquele produto. Com a questão do Snowden, a segurança passou a ser mais importante do que ter uma funcionalidade que já está resolvida e que no mundo do software livre vai ser resolvido depois. Então, potencializou aquilo que é mais robusto no software livre, que é a segurança. Nós implementamos um conjunto de soluções na presença da República. Nós temos hoje uma rede que está baseada exclusivamente na infraestrutura, na camada de transporte, no CERP e na Telebrase. Então, isso aumenta bastante a segurança. Os softwares que estão sendo implementados na presença da República são todos softwares de código aberto. Aumenta também, em cima das empresas públicas do governo federal, os novos sites todos desenvolvidos em software livre. Então, nós temos sim um aumento da segurança do que nós tínhamos antes das declarações de Snowden para o momento atual. Isso é o robusto suficiente? Nós achamos que melhorou muito, mas que no mundo da tecnologia a gente tem que continuar sempre avançando, porque novas possibilidades vão sendo criadas. O principal gargalo é que nós somos uma organização de muitas pessoas trabalhando dentro da nossa organização. Então, a nossa rede é uma rede acessada por muita gente por dentro e, evidentemente, com interesse vasto de acesso da cidadania. Então, essa comunicação entre esse conjunto de trabalhadores internos e os interessados externos, que são os nossos cidadãos, que é o nosso objetivo de trabalho, ele exige níveis de segurança que, muitas vezes, podem até mesmo prejudicar a prestação de algum tipo de serviço. Então, combinar o quanto a nossa rede é segura, mas ela é, ao mesmo tempo, acessível a todos, é a grande chave, é o grande momento que nós vivemos aí de qualificar segurança, mas qualificar prestação de serviços em conjunto.